E olha, a PM deflagra a Operação Saturari em Porto Velho para combater crimes de maior potencial ofensivo. Com o aumento no número de homicídios, latrocínios e roubos em Porto Velho, a população tem gritado por socorro e pedido por uma atuação mais eficaz das forças de segurança e também da justiça. E diante do apelo da comunidade, a polícia tem articulado reforços para garantir a ordem e a segurança. A Operação Saturari foi deflagrada pela PM e tem por objetivo prevenir e combater crimes de maior potencial ofensivo à comunidade. Essa operação foi batizada como Saturari, é uma operação de saturação e com previsão de término às duas horas da manhã de sábado. O foco dela é, primeiramente, a gente dar uma resposta na criminalidade que a gente tem visto noticiado que está com um crescimento da criminalidade na capital. E o objetivo, então, é uma repressão e por isso que nós estamos trabalhando somente nessa operação, com início, com as tropas especializadas. A ação policial nessa operação teve como ponto de partida os dois residenciais populares, o Orgulho do Madeira e o Morar Melhor. E no decorrer do fim de semana será realizado em toda a cidade. Em poucos minutos da deflagração da operação, a PM conseguiu apreender moto adulterada, drogas e recapturar foragidos. Batalhão de polícia de trânsito, patrulhamento tático móvel, 5º batalhão, 1º batalhão de polícia militar, entre outros, estão aqui no residencial Orgulho do Madeira fazendo abordagens de rotina nas pessoas, no sentido de fazer com que, de forma preventiva, a ordem pública seja mantida aqui na região e não só nesta localidade, como também em outros pontos na cidade. Aqui no Morar Melhor foi preso uma quantidade de entorpecentes, foram realizadas algumas buscas nos halls dos apartamentos. Nós tínhamos informações de que alguns indivíduos estavam montando barricados, então a gente veio aqui para verificar. A gente sabe, ouve dizer, alguns dizem e brincam dizendo que o Estado não entra, então a gente está aqui para provar que entra e para dar a sensação de segurança ao restante da população.